E aí E aí E aí E aí E aí Então irmão tava querendo ele na garagem Tem como ali? É Tia, você quer que siga o GPS? Você tem a aparência dele mesmo Eu sou ele próprio rapaz Não é nada Tia Você é doido É claro Pode perguntar aí Tu não acredita em Deus não? Não tá não Eu sou ele em carne viva Você aparece com Jesus não é com Deus Não Você não acredita em Deus o cara faz Jesus Qual que é o sentido? Eu sou o Deus Filho Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo Entendeu? Como é que você vai me provar que você é você mesmo? Eu não preciso provar minha Santidade Uma vez tava no deserto O diabo ficou atentando as pessoas Entendeu? Eu não acredito, isso não é a Bíblia não O diabo ficou atentando as pessoas Entendeu? Dizendo que eu não existia Entendeu? Aí querendo que eu provasse Mas eu não preciso provar minha santidade Entendeu? Eu já sou santo Entendi Mas só entende que qualquer um poderia ficar igualzinho Botar um cabelinho desse e tal E falar que também é né? Não, só Jesus pode fazer isso Aham, entendi Só Jesus Só Jesus, se eu quiser tentar você pode assim E por que o senhor tá parando no sinal? É pra passar no sinal? O senhor quer? Ah, o senhor pode te deixar ali verde não Você não é o senhor? Não, eu não mexo com essas tecnologias não É tudo do diabo Ah, tá bom Pois é, esse diabo Esse negócio de Facebook, Twitter aí Que o povo fica brigando o dia todo É tudo do demônio, rapaz Exatamente É, rapaz Você trouxe o seu cachorro? Tá aqui atrás o seu cachorro? Não, tá não, rapaz É os anjos, rapaz Que tem o céu das pessoas e o céu do cachorro, entendeu? Ah, entendi Aí os anjos Aí eu tô comunicando com um anjo aqui Que tá no céu dos cachorros, entendeu? Que ele tá cuidando dele a hoje, entendeu? Ah, entendi Os cachorros ainda tão muito felizes não Vou já ter que resolver, entendeu? Entendi, entendi Aí é complicado ficar subindo e descendo, entendeu? Porque eu subo aí tem que esperar 3 dias pra descer de novo É, o cachorro tá bravo com esse anjo, hein? É, é porque assim, né? A gente tenta alimentar da melhor forma, entendeu? Mas o cachorro tá acostumado com esse anjo Mas por que que eu tô ouvindo? Não era só pra você ouvir? Por que que eu tô ouvindo? Também só alguma coisa? Não, a gente pode tá usando você também Ah, entendi Eu já tô com uma roupa, né? Parecia, né? É, rapaz Mas você crê em Deus? Sim Eu morri na cruz Para todo aquele que em mim crê Não pereça, mas tenha vida eterna Entendi Glória a mim, glória a mim Meu Deus E o senhor de Ferrari, então? O senhor gosta de Ferrari É, esse daqui foi o pastor da Assembleia de Deus, entendeu? Entendeu? Ele me arranjou essa daqui Para eu poder trabalhar Porque assim Parece que o pessoal lá da Colômbia É tudo ateu, entendeu? Então eu tô fazendo umas missões por lá Para poder resgatar a vida daqueles senhores, entendeu? Entendi Para poder salvar a vida deles E quanto? E eu tô tendo que arrumar um dinheirinho Para poder manter os meus pastores lá, entendeu? Entendi Aí o pastor da Assembleia de Deus me prestou o carro E quanto é que ficou, senhor? Assim, a viagem, ó Deu 300 conto ali, ó Entendi Ele tem um coisinha aqui, estilo do táxi Que falha Não tô vendo não, mas vou acreditar, né? O senhor, o senhor, né? Fica ali no retrovisor, entendeu? O retrovisor é aquele que tem vidro, mas tem um ledzinho Deixa eu te enviar 1.300 aí, 1.000 reais Para te ajudar aí nessa Obrigado Nessa conversão dos colombianos aí Também tá me precisando Também tô precisando Obrigado aí Quanto melhor esses colombianos aí É, rapaz, eles são resistentes, rapaz A gente chega para pregar a palavra de Deus Eles não querem saber Eles só querem saber de um negócio de um pó aí Entendi Tudo é coisa do demônio, entendeu? Tomara que o senhor consiga, gente Tomara que o senhor consiga Ah, vamos conseguir Vamos conseguir Boa sorte aí, boa sorte pro senhor Obrigado Vou lá que eu tenho que ter Resolver umas coisas ainda Boa tarde pro senhor também Valeu, valeu Obrigado De nada O cara é louco que aparece, mano Meu Deus do céu, mano O cara fala que é Jesus Olha as ideias Ah, começando mais um vídeo com vocês agora, né? O que eu vou falar O negócio é o seguinte Hoje eu vou tentar vender esse... Essa Ferrari, mano Vou desfazer Eu quero ir lá na milícia hoje A gente vai tentar ir lá primeiro com essa Ferrari E aí depois Vou mostrar pros caras que eu tô bem de vida, né mano Tá louco? Eu tenho que ir lá conversar com os caras Vou com essa coisa aqui mesmo, mano Que se dane Deixa eu ver Mandando anônimo ali Que eu estou indo na milícia, tá ligado? Só que ninguém vai saber que é eu Na real Não interessa o cara saber que é eu não Eu não vou fazer nada de errado lá Só vou conversar, tá ligado? Caralho O ruim é eu ficar conversando lá do nada A polícia sobe, tá ligado? Aí é foda, né velho Vamos numa passada lá na milícia Vamos ver se tem alguém lá, né? Eu não vou... Tem um cara ali, mano Eu não vou... Dar uma de louco, né mano Você é do movimento ou é morador aí, irmão? Isso é morador Pode crer, pode crer Eu tava querendo achar uns caras aí pra conversar Mas não vi ninguém, mano Você viu eles por aí? Eu tava mutado falando, falando E não gravou nada Eu tava descendo de lá falando Não, mano, eu tô procurando eles também Pode... Acho que eles tá lá pra cima Você já viu lá? Cara, eu já fui lá em cima lá E não vi ninguém, tá ligado? Acho que ele não tá aqui hoje não Pode crer Eu dei uma volta lá Não vi ninguém Vazei Vou ver isso aí, mano Eu vou lá em cima de novo Dá uma olhada Só pra conferir Calma aí Beleza Qual é o seu velho? Eu te avisei É, nossa Ó lá em cima lá Que não gravou, né mano Eu fui lá em cima Ele gravou, mas não saiu o meu áudio, né? Eu tava montado Agora que eu fui conferir Ainda bem que eu conferir rápido, né? Deixa eu ver aí de em cima Vamos verificar lá Ó, eu morava nessa casa aqui, ó Nessa casinha aqui, tio, ó Essa daqui de cima Eu morava aqui Quem lembra, hein? Quem lembra, hein? Vamos dar uma olhada aqui Ó, tem esse carro aqui, pá Eu já dei uma olhadinha aqui Opa, foi sem querer Ah, pelo menos eu dei uma raladinha Dá pra ver se alguém tá aí Vamos dar uma olhada aqui Só conferir aqui embaixo Tem alguém aqui Calma aí Pai, você tá fumacinho Aquele canto ali, hein, mano Bob? Será que é o Bob Marley? Bob Marley, tiozão Cara, esse carro buzinando Daqui a pouco a polícia bate aqui, mano Vamos vazar daqui? Porque senão pode chamar a polícia aqui, mano Calma, calma, calma Vamos vazar direto Ó, carro Mas aí você tá de brincadeira, hein? Como é que você deixa o carro assim, velho? A parada é o seguinte Quero vender esse carro, mano Vamos tentar vender ali na... Não tá que ninguém tá aqui, né, mano? Os caras chamam Ah, vamos conversar Pá, vem aqui, não tem ninguém Aí quebra, né? Só tem um morador ali Então vamos ali na praça Eu vou fazer o quê? Vou tirar uma foto do carro Um Globom Vou anunciar na OLX E vamos ver quem vai pagar mais o carro, né, tio? Eu tô querendo pelo menos uns 450 Paguei 500, né? Vamos lá, vamos lá Talvez alguém compre É o mesmo carro do cara que trouxe nós de Uber, né? Vamos ver se a gente consegue ir Vamos ver se a gente consegue ir Vamos ali na praça ali Porque ali na praça é o lugar onde os caras ficam ali se mostrando, né, mano? Então é o único lugar que eu creio que vai ter gente pra mostrar o carro Mas é bom que eu fico estacionado ali E tiro uma print, né, mano? A print não, a foto, né? Vou deixar bem aqui, ó De Buenas, Papu Deixa eu ver aqui, ó Tranquilidade Tranquilidade Quem esses caras aí? Quem esses caras aí, tio? Os caras todos mascarados Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Quanto de dinheiro que eu tenho Um milhão novecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta Então hoje A gente vai ver um negócio Como é que vai Faz o pilotado Vocês tem que comprar carteira de helicóptero Eu também tenho que tirar essa dúvida, cara Só que com quem eu vou tirar essa dúvida? Opa! Aí, Irmandade, quer comprar uma Ferrarizinha não? Tô ligado que vocês tão querendo comprar uma Ferrari, hein? Tô de bosta, não Tranquil, tranquilo É, nem pra mim Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Do nada, não chegou o cara Quer comprar uma Ferrari, mano? Eu acho que esse carro achou muita atenção, não? Como é que é? Não entendi Você não acha que esse carro achou muita atenção, não? Pra ser verde, assim, com esses negócio branco aí? Não, mas a intenção é essa Eu quero que o pessoal veja o carro É, pra ser assaltado também é fácil, né? Não, mas ninguém assalta, não Não, imagina Mas carro aqui ninguém nunca assaltou Tô tranquilo É tudo que eu ando nesse carro aqui, ó É tudo que eu ando nesse carro aqui, ó Tô vendo, carro blindadão ali, ó Todo reforçado do lado O senhor é importante aqui na cidade, andando desse jeito aí? Prefeito da cidade Ah, sim, senhor prefeito, pode crer Tinha umas conversas com o prefeito anterior, só que Do nada ele foi pro céu, né? Ou não foi pro inferno, sei lá Aí eu tinha umas coisas pra resolver lá Ele foi assassinado Aqui, não sei se o senhor sabe, eu sou O fazendeiro ali, o dono da fazenda ali, do leite Na cidade Eu não sabia não Agora que eu fiquei sabendo Eita Eu sou o dono ali Aí eu tinha algumas coisas pra tratar com o prefeito Eu tinha combinado Consegui eleger ele aí na cidade, só que O mesmo foi de óbito, né? Aí eu tinha que Infelizmente Eu tinha que tentar ver com o senhor aí pra ver se consegue Consegue aí, tipo, continuar o projeto que eu e ele tava fazendo, entendeu? Ah, pode ir marcar uma reunião comigo A gente conversa Ah, tranquilo Qual o melhor dia pro senhor aí pra gente poder tá fazendo um papo? Ah, agora final de semana eu tô com a agenda assim meio limpa Entendi Então final de semana aí É o que? Sábado você fala? Sábado, domingo? É, sábado, domingo Podia falar com o senhor então no domingo Pode ser? Domingo à tarde assim? Pode ser Tranquilo então Domingo à tarde a gente conversa então melhor Beleza? Então boa tarde pros senhores aí Beleza Eu também Boa tarde Pronto, pronto A gente tem que resolver uma parada do portão E de uma garagem lá pra nós, né mano? Pô, vambora, vambora Vamos tentar vender essa Ferrari ainda Vamos tentar vender essa Ferrari ainda, tio Pronto Vendo Ferrari F40, valor negocial Vamos ver A parada é achar agora, velho Esse prefeito é o Batista Esse cara que falou aí Batista é o prefeito, mano Eu lembro que o cara falou que o nome do prefeito era Batista Provavelmente é ele, velho Difícil agora vai ser vender essa Ferrari, mano Quem é que vai comprar? Ela não é barata não, velho Ó, o cara tá querendo trocar o carro Dependendo do carro que ele tem A gente pode trocar, hein? A gente pode trocar, não precisa de vender isso aqui Eu posso trocar por um carro que ele tem Aí fica melhor, velho Vamos ver que carro que ele tem Parece que ele tá vendendo um GTR Parece que ele tá vendendo um GTR Vamos ver aqui Dependendo do GTR dele A gente vê, cara Ferrarizinho Deixa ela pegar a pretinha mesmo Essa porra ficar trocando de cor sozinha Deixa ela preta ali então Pro cara ver, né? Não, não, não Vou esperar ele chegar aqui Tem uns carrinhos Rapaz, olha o tamanho daquele carro ali, mano Olha o gigantesco que aquele carro ali é, velho Ele é 200 mil, velho Olha o tamanho daquilo, cara O cara tem uma escada pra subir naquele carro ali, mano Tá louco Vou esperar o cara com o carro aqui agora Opa, seu Tonhão Tranquilo? Opa, é aí, irmão Tranquilo? Tranquilo, irmão Você lembra de mim? Aperta minha mão aqui, né, cara Pô Cara, eu tô lembrado não É você, irmão Eu que vendi a moto pra tu, mano Ah, sim Aquela Life 800, mano Ah, entendi, entendi Sim Ela tá ali, mano Tô usando ela Então, Thauze gostou dela, mano? Boa, boa Matinha boa Então, mano Tá ali essa ferrarizando aqui Tô vendendo ela, irmão Carai Carai Eu tenho essa brincadeira em troca aqui se quiser, ó Pera aí Vamos ver, mano Eu vendo eu troco, irmão Quero desfazer dela Cadê o carro? Ih, pô O cara tá fazendo gasolina perto do carro Ô, foi vocês aí que chamaram o posto de gasolina ambulante aí? Ah, porra Ah, negativo Caralho Caralho O cara bateu no carro ali, caralho Tá precisando? Ei, tiozão Opa Bateu no carro do meu carro Bate não, cara Deve ser teu de elemental aí, mano Bateu lá o tortão, mano Aham Olha aqui o capô Regaçou o capô, velho É, regaçou o capô, mano Que pra inteiro, hein, pra ali, velho Tá aqui normal pra mim, mano Pelo amor de Deus, mano Aí, ó Normal, mano Olha lá meu capô Toma aqui o teu dinheiro, mano Nós é rico, mano Vem cá que eu pago, mano Meu Deus É bom saber disso também, mano Porque aí É bom querer o dinheiro em volta Porque esse carro aí não Ele é bonito, mas tipo Perto de uma Ferrari não é muito não Nada de pressa na vida não, mano Nada de pressa na vida não Caralho Esse cara meteu no carro ali, velho Acabou a lanterna traseira, parceiro Deu o PT no carro do cara ali, mano Só deixa a Kombi ligada aqui Só deixa a Kombi ligada, mano Que se fuder O cara sacou o dinheiro lá pra pagar lá E aí, gostou da brincadeira? Quer dar um rolê com ela? Parece bonito aqui Deixa eu dar uma voltinha aqui na coisa aqui na garagem mesmo Calma aí Maneirinho o carro Cuidado que ela é rápida E quanto é que tá esse carro aqui? Vamos dar um rolê por aí Vamos dar um rolê Pode dar um rolê Pode ser legal Meu carro tá aqui Tranca o carro do seu lá pra ele roubar Só trancar, pô Só trancar ele Não, calma, calma O senhor nunca vai testar um lugar pequeno Calma, calma Vamos ver aqui Quanto é que você tá querendo esse carro? Primeiramente Então, pro seu que não sabe, mano Esse carro aí é 600 mil na loja, mano Esse seu aqui? 600 mil, mano 600 mil na loja É o mesmo valor, porra Tá 600 mil lá na loja, mano E outra coisa, né? Personalizadozinho Interiorzinho Entendeu? Pintadozinho Carro topzinho Topzera Tudo pequenininho Tá vendendo esse GTR aqui, bicho Não, não, calma Calma, calma A gente vai fazer uma negociação aqui na minha Ferrari ali Parada seguinte Minha Ferrari também Deixa eu vim da Ferrari Minha Ferrari tá o mesmo valor também na loja, mano GTR aqui mais caro Tem poucos, mano Tem poucos, mano O meu GTR é muito mais caro, mano Que mais caro, tio Você tá ficando doido? É 100 mil mais caro É 100 mil mais caro 100 mil, 100 mil pra nós dois não é muito não Tô caqueta em mil, mano Tô ligado, pô 100 mil é mexaria Tem poucos caro, né? 100 mil é mexaria pra nós dois É parado que os carros só vão abrir uma coisa, irmão Ô, seu Tonhão, mas ela tá desgastada aqui a pintura da roda, viu seu Tonhão Não, não, nada a ver isso aí, irmão É verdade Tem que dar um desconto Tem que dar um desconto, mano Tem que dar um desconto Pô, mas e seu carro que você acabou de bater ali, mano? Como é que fica? Bateu, quebrou aqui a frente Eu não bati, mano, eu não bati, mano Que não bati, você acabou de pagar o cara ali, mano? Eu paguei porque eu sou rico, né mano? Ah, então pronto, tio Paguei porque eu sou rico, né mano? Mas aí o carro tá quebradinho aqui, mano Eu não tô vendo o que eu tô vendo Caralho Quem tá aí dentro? Quem tá aí dentro? Celebridade Então, como é que vai ser essa parada aí? Fica esse cara aí que tem É, mano, vamos aqui pra conversar, mano Pelo amor de Deus, esses caras aí Caralho Ô, esse cara aí vai surubou, mano Porra, vou sujar meu termo daqui a pouco, velho Calma aí, fica aqui na vista do carro aqui, porra Depois alguém pega o carro lá Tranquilo, tranquilo Sai da V pra sombra, seu Tonhão Igual o papo Então, seu Tonhão Como eu falei pro senhor, né? Aquele carro lá é mais caro, entendeu? A Ferrari do Sul é meio antiga aí 1998, entendeu? Entendi, mas o valor é praticamente o mesmo É 100 mil mais caro no meu local, né cara? Só Então, mano, mas aí o que você tá querendo? Você quer a troca? Mas você tá querendo alguma coisa ainda? Cara, deixa eu pensar O seu só tem... Porque é o seguinte Eu tô precisando de um caminhão, mano Caminhão pra fazer meus corres, entende? Caminhão eu não tenho O máximo que eu tenho perto de um caminhão É aquela Ford F-350 Sim, essa daí Pega quantos quilos no porta-malas você tem, ó? Se eu não me engano é 140, cara Tem como você dar uma olhada não, seu Tonhão? É porque eu quero fazer meus carros aí, saca? Entendi Calma aí então, calma aí Deixa eu pegar o carro ali Tem que guardar ele ali em cima E verificar qual o porta-malo daquela Ford lá, velho Pega a... Vai, pô! Caralho, porra! Sai de trás, caralho Calma aí, irmão Deixa eu ver aqui Bonito Eita, a pintura tá nova, mano Sim, esse veículo aqui tá bonito demais, cara E a pintura tá nova, cara Quando é que você pintou a última vez? Ah, tem pouco tempo, mano Tipo, 130kg, irmão 130kg essa brincadeirinha aí Ah, não, mas 130kg quebrou um pouco, mano Ué, eu falei 140kg e você queria, porra Não entendi, cai de 10kg Quanto é que ela é na loja? Na loja? 350, mano Mas ela... Mas ela eu não tô querendo desfazer não Eu quero mais desfazer da Ferrari, tá ligado? A Ferrari é um pouco antiga, né, mano? Não é que ela é antiga Porque eu já usei ela bastante, tá ligado? Ela tava querendo trocar de carro Entendi, entendi Entendi, então É porque... Se o senhor não sabe Eu gosto de velocidade, né O meu GTR é muito cabível a mim, mano Eu na pista aí pego 300 Facilhão, tá ligado? Mas aquele carro ali você pega 270, porra 270, quase 300 também Entendi, eu posso ver o que eu faço pro senhor, velho É o seguinte Nós trocando a Ferrari, irmão O senhor vota quanto pra mim? Vota 100 mil? 100 mil? Deixa eu ver aqui, irmão 100 mil Deixa eu pensar aqui que eu paguei Quintão, né? Tem outra coisa, seu Tanhão Eu... Eu... Vamos dar um rolé com ela Que eu preciso falar com o senhor Na sua residência, seu Tanhão O negócio sério que aconteceu lá na fazenda O dia desse E pode se tornar tragédia, entendeu? Mas é relacionado ao que, hein? Negócio sério Ah, né? A roubo da na fazenda Que causou um transtorno grande, mano Mas parece ter segurança lá, mano Causou um transtorno grande Não, mas tipo assim No dia que teve... É porque a gente precisa conversar, seu Tanhão Precisamos conversar Entende? Vamos dar um rolê Você já testa o GTR lá Entendeu? Entendi Bora lá então Que que esse cara tá querendo, tio? Bom, você vai dirigir no GTR Você vai dirigir no GTR Deixa eu guardar esse carro aqui Vou lá embaixo lá Que eu já tô suando aqui de terno, irmão Tô suando Que isso, seu Tanhão? Calma aí, calma aí Alguém me ajuda aqui? Como é que eu saio disso aqui? Vai falando, vai falando, vai falando Então, seu Tanhão Teve uma ocorrida aí, sabe? Que aconteceu na fazenda Uma semana atrás Que... Um carinha lá Foi... Dois carinhas foram roubar, certo? Correto Dois carinhas foram roubar lá Um membro de facção, entendeu? E... O... O... O segurança não tava, entendeu? O segurança... Eu acho que tava em outro canto Não sei O segurança não tava Roubaram ele Logo em seguida Logo quando ele foi roubado Ele... Ligou o radinho pra mim Entendeu? Ligou o radinho pra nós E falou, ó Acabei de ser roubado Um... Parece que foi... Dois bandidos no Arroynet Dois bandidos no Arroynet Preta Um tava de chapéu azul E o outro de calça lilás Aí chegando lá na... Na fazenda O que é que nós encontra? O cara que roubaram Ia roubar outro cara, mano O que é que nós fez? Nós... Tentou achar o segurança Não achamos? Nós pegou ele Entendeu? Nós trouxe... Aqui pra favela Do campeão Do campeão Que nós acabou de passar Nós pegou ele Jogou na maré É... Devolvemos... O... O... O dinheiro que ele pegou Do... Do moleque lá e do leite Entendeu? E nós devolveu O que ele roubou Do nosso... Do nosso amigo Entendeu? Entendi Aí o... O que é que acontece? Acontece que é o seguinte Seu Tenho Essa fazenda Entendeu? Tem muito cara que vem aqui Pra roubar Quando o exército brasileiro Tá em patrulha Entendeu? E mano O exército brasileiro Não tá dando conta Os seguranças Não tá dando conta Entende? Aí o que eu falo pra você mano Se alguém vim roubar Um de nossos amigos aqui mano Nós vai vim atrás Nós vai jogar ele na maré E pronto Entendeu? Olha lá, olha lá Acabou de usar o carro lá Que é esse cara? Carro preto Não sei, não sei E aí Joe? Oh! Esse carro aí irmão É o carro do prefeito Que eu tô ligado hein Tô vendo esse mesmo jeito irmão? Blindadão ali Alguma coisa aí velho Ah sim entendi Usou o prefeito? É o prefeito Foi eu mesmo Ah entendo Boa tarde seu prefeito Pode melhorar a estrutura aqui da fazenda Entendi, entendi seu prefeito Pode ficar tranquilo aí Pode ficar Ô seu prefeito Deixa eu tirar uma foto com o seu aqui seu prefeito Cheira Que pariu velho É ruim reconhecer o carro do prefeito na hora Ele tava usando a minha oficina no desgramado Mas tá bom prefeito né Não vou cobrar do cara né Deixa ele usar Vem mais pra cá Vem mais pra cá Obrigadão seu prefeito Sou muito fã do seu Eu votei no senhor viu Aperta aqui minha mão seu prefeito Aí sim Votei no senhor hein mano Agora eu só quero que o senhor faça algumas melhorias lá na favela Entende seu prefeito Aí que tipo Algumas melhorias lá Ah Os encanamento lá na favela Onde eu moro lá na favela do campinho lá entendeu Os encanamento Os Reparar os negócios lá Entende Os postes lá Aham Bora É só isso seu prefeito Dando uma olhada lá Vamos ver se eu consigo melhorá-la Tá certo seu prefeito Muito obrigado viu Vai ficar a vontade seu prefeito Tá bom obrigado Nossa seu prefeito Não é por nada não Mas esse dia aqui tá lindo pro cara soltar pipa hein mano Sim Aqui dá pra soltar umas pipa top fi O ruim é se enroscar ali naquele estilo de energia ali né O cara se tiver com linha chilena já era Aí Pode até morrer né seu tanhão Então podemos entrar na casa do seu tanhão pra conversar Olá Sóis Aí Você vai entrar em casa Pode falar irmão Tem ninguém aqui não Acho que não tem ninguém em cima do capo do carro não E sua seguração não tá por aqui não certeza Tá não Pode falar Pode falar Então pronto seu tanhão Como eu tô falando pro senhor entendeu Se os caras vêm roubar aqui meus amigos Mas vai vir atrás seu tanhão Vai jogar na maré Acabou entende Nós não queremos nada contra a sua fazenda Se o senhor não sabe eu sou cria de favela entendeu Nasci Nasci vivo lá na favela É importante É importante Entende porque O segundo você não tá dando conta O ZB não tá dando conta Entende A PM não tá dando conta E aí como é que fica seu tanhão Mas vai vir pô resolver Vai ficar difícil irmão Mas tá tranquilo ó A parada é a seguinte Se vocês vêm pegar o cara E tirar ele daqui tá tranquilo O que não pode é vir aqui e roubar aqui né Aí não 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 Aqui é porque eu vou falar pro senhor Ou a facção da gente não rouba aqui entendeu A gente só rouba banco senhor Só roubamos banco Entendi Eu não né Mas os caras lá mano Que moram lá na favela Entende mano Entende Então o corrido foi esse O cara roubou Voltou pra roubar outros Se aproveitando que não tinha segurança Nós pegou Arrancou a cabeça dele E jogou na maré Aí eu não posso fazer nada O cara fez coisa errada Eu sou sempre Eu já fui desse jeito também Mas a parada é que hoje em dia A gente tenta chamar a polícia Já que a polícia não tá dando conta né mano O senhor parou dessa vida aí seu tanhão? Parei né mano Tem que parar um pouquinho Senão já era O senhor graças a Deus é bem estruturado Tem a fazenda do senhor né Exatamente Olha que maravilha Agora tá mais tranquilo Só escutando Sim Só escutando os pássaros A água Né É uma coisa boa Exatamente Infelizmente quem entra nessa vida não sai mais né Aham Quem entra nessa vida não sai mais né Exato Então a parada é o seguinte E esse carro vai ou não vai? Vamos resolver agora esse carro aqui E aí como é que vai ser? Você vai querer? Vamos fazer uma coisa então Eu te dou a Ferrari Tá ligado? Te dou a Ferrari Te passo mais 70 Aí seu quebra seu tanhão Seu quebra demais seu tanhão Me quebra demais Que isso Deixa eu ver o que eu posso É porque também eu saio de confiança né senhor Eu já fiz um trato com o senhor aí Entendido? Exatamente Já fiz uma negociação Dá só o melhor preço então Só o melhor preço então Vai lá Então Seu tanhão O melhor preço É porque a Ferrari vale quanto? 500 ou 400 mil? Quinhentão mano Quinhentão Zerados 500 zeradinhos Olha aí Exatamente Agora que ela aparece ó Opa Tranquilo Então seu tanhão É Meu Deus do céu Vai lá Dá só o melhor valor aí irmão Ou você tem caminhão É porque eu preciso de caminhão seu tanhão É que eu não tenho caminhão O que eu tinha eu vendi É até por isso eu também Tenho que pegar 550 mil com o cara ainda velho O cara pagou 400 mil no caminhão E ia me dar 50 mil depois E eu não vi mais o cara Meu Deus Se eu quiser passar o RG dele Mas vai atrás Eu acho que eu tenho notado Mas aí eu tenho que ver depois Lá no caderninho Na verdade é só a Ferrari que eu quero me desfazer irmão no momento Ela é única Eu também tava atrás de um caminhão Só que Eu acho que Pra mim não dá mano Eu tava tentando pegar uns leitinhos aí de vez em quando Mas não dá não Toda hora eu tenho que ir ali e voltar Ali e voltar Eu tô atrás de um caminhão bruto Você tem? Tem não também não né? Não tem não tem A única coisa que eu tenho é a Ferrari Vamos fazer assim então Eu te dou 100 mil Ferrari 100 mil Já é então seu tanhão A Ferrari 100 mil Passa 100 mil aí Demorou então Me passa seu número aí Vou fazer 100 mil velho Acho que tá valendo Esse carro tá bonito aí velho Esse GTR aí Meu número é 9863 Vai falar 9863 Traço 7156 9863 Traço 7156 Ai te passei os 100 mil aí Agora eu vou te passar Vou te passar Vou te passar a chave aqui do meu veículo Deixa eu ver se o documento tá não Deixa eu ver se Não calma aí calma aí Deixa eu ver se o documento tá no carro Tranquilo Tranquilo Deixa o cara verificar ali E aqui tá o seguranças aqui irmão Ó Segurança ali Ixi Ixi O que tio Deixa eu abrir o porta-mala aqui pra ver Acho que vai ter que ir lá na Pega aí seu tanhão Pega aí o porta-mala Tá aí ó Tá aí ó Deixa eu pegar aqui Acho que tá ali no canto ali velho A chave Cadê ela? Ele fechou na minha cara Agora E pra eu passar pro nome do senhor Deixa eu dar minha assinatura aqui Tranquilo Toma aqui Deixa eu anotar aqui No caderninho Pronto Agora a gente já tá com o GTR tiozão Esse GTR eu vou modificar ele todo Vocês estão ligados né mano Esse GTR eu achei ele muito bonitinho Hoje é Hoje é dia 26 irmão Sexta-feira Sexta-feira Agora são exatamente Três horas e alguns minutos E eu não passo errado Sexta-feira Três e quatro né Sexta-feira Três e quatro É O R meu Eu vou botar meu RG aqui O meu telefone Veio o documento do carro Caraca Tá anotando tudo ali mano Número da placa Prontinho seu Tonhão Vou passar aqui pro senhor Tranquilo Calma aí senhor Tô louco Mas encostei na beluga do cara ali Calma aí irmão Para Só o senhor passar minha A chave do senhor aí O documento já tá tudo dentro já senhor? Documento? Tá o documento já tá aqui comigo já Já peguei tudo lá na hora que eu vim pra cá Só tenho que passar pro senhor aí Ah entendi Tranquilo Esse filho da puta não passou ainda não mano Tá metendo caô hein Não passou Não passou não Cadê? Vai passar aí não a chave? A chave dele Espera aí Vou passar agora A documentação já tá aqui no meu bolso Só que pra ligar ele tá ligado Tem que ter aquela chavinha aqui Liga o motor Opa irmão Tranquilo? Já tá aqui já hein Opa cintão Deixa eu só verificar se o senhor passou a chave do carro certo Aqui tem um nome né mano Não na chave né Aham Deixa eu ver aqui Tá certinho Tá ali o simbolozinho da Nissan Vou te passar aqui Só fazer a assinaturazinha aqui no papel Pra caso a polícia parar tá ligado E você fala Ah tá Tem assinatura ali Não tem B.O. pra você E fica tipo assim né seu Tanhão E tipo assim seu Tanhão Só sabe né seu Tanhão Aqui as coisas aqui no Brasil Principalmente aqui em Charmoso né Eu vi o prefeito pela primeira vez aqui Exatamente Eu vi pela segunda vez E ele tava roubando ali no meia garmel mecânica Você viu né Vi vi aí Então se não fosse prefeito ia dar ruim mano Tu ia cobrar grande ali Ia dar Ia dar muito ruim Mas era prefeito né Fazer o que Toma aqui irmão Fazer o que né seu Tanhão Toma uma papelada aqui ó Beleza Aí você bota na sua bolsa e guarda Deixa eu te passar a chave aqui Tirar do bolso Qualquer coisa seu Tanhão É só entrar em contato comigo seu Tanhão Tranquilo Tranquilo irmão Veículo aí faça um bom uso dele né Aí eu quero Obrigado seu Tanhão E o senhor também entendeu Aí o senhor quiser É só entrar em contato comigo se acontecer alguma coisa na fazenda Certo Tranquilo Você é de qual? Qual morro você é? Eu sou do Morro do Campinho Nasci de Morado Pode crer Pode crer Qualquer coisa eu dou um toque em você lá Tranquilo E qual que é o seu nome? Qual que é o seu vulgo lá? É porque esse pai não sabe nada não O vulgo é Marreta Marreta Pode crer Qualquer coisa entrou lá e chamou Marreta Sim sim Pode perguntar que todo mundo lá me conhece Demorou irmão Então é isso ai Agora eu estou a pé né E eu também irmão Mas aí Eu estou na minha casa Eu acho que Você está ruim ai né Vai ter que chamar o vulguinho ai Só chamar o vulguinho que ele aparece ai irmão Para ficar tranquilo Valeu irmão Boa tarde Valeu valeu Boa tarde Marreta ali ó Marreta trocou de carro tio Agora ele está com a nossa Ferrari A gente está com o GTR dele Que a gente vai mexer no próximo vídeo E vamos de novo lá na favela dos caras Tá ligado? A gente vai lá na favela Vê essa parada com os caras Tá ligado? Então vamos embora hein Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu falou E até o próximo Fui